Fala galera, Mr. Rodrigo na área, estamos aí de volta cara, hoje olha a primeira live do canal rapaz, The Mighty Power Rangers, haha rapaz, agora vai ser divertido hein, vamos nessa, vamos ver até onde eu consigo chegar com uma moeda só no game, será que eu me dou bem? Vamos lá, vamos ver no que vai dar. Vamos lá, Ranger Rosa. Taca, perfeita, é só... 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 Taca, perfeita... Deu mole, é? Ah, para lá. Vamos lá. Hora de morro, fã! Boa, rapaz. Aqui sim. Ah, safado. Ah, safado. Fá! 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 Vamos lá. Não. Agora o Xer. Vamos preparar o dedo. Vamos lá. Não. Peguei, safada. Trouxe. Peguei, porra. É, senhores. Passamos pela primeira fase. Ufa, que tenso. A segunda fase, como é que vai ficar isso aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segunda fase. Eita, porra. Virou tudo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Eu nasci ontem, né, palhaço? Não. Sai aqui. Vai sair de azul, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Ah, caraca. Não, não, não. Puta que pariu. Foi seu navio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, porra. Tchau. 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 Tá bom. O que é isso? 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 Tem mod? Merda! Porra! Saco! 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 Droga! Morfê no momento errado, mas vou ok. Vamos lá. Não. Puta merda. Não, 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 não. Ah, caralho. Porra. Isso, legal. Isso, legal. Isso. 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 Porra, não! Isso. Não, não, não! Porra! Não, não! 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 Porra, vamo, 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 vamo! Não, não! Não, não, não! Droga! Cara, tem que ser daqui. O que? Ah porra, acredito cara, que merda, quase passei, porra, acredito cara, puta merda, porra, quase que eu passei, que raiva, Tentei, é gente, tá aí, eu achei uma merda que eu perdi, mas e vocês, o que acharam, estão rindo pra caralho que eu estou dando reis né, seu safado, se inscreve aí, tá, no canal, deixa aquele like lá no Youtube, claro, Eu talvez esteja postando no Youtube isso aqui, sendo que isso aqui diretamente vai pro Facebook, gente, muito obrigado pela atenção a todos, e compartilhe seus amigos se gostou, deixe seu comentário, até mais, fui! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui?